Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Rafael teve que ser substituído aos 18 minutos do primeiro tempo do jogo, o jogador teve um choque de cabeça com Thiago Galhardo, e aparentou ter um rápido desmaio. O médico Gustavo Dutra, examinou Rafael e pediu a substituição, atendendo o protocolo de concussão. Houve, a princípio, um afundamento no rosto. O lateral, contudo, se recusou a sair e tentou ficar em campo. Precisou o médico exigir a saída, e companheiros como Gatito Fernandes e Marçal irem convencer Rafael, que terá de realizar exames. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Obrigado. Obrigado.